Música Meu, vocês viram o tanto de mina que tem aqui nesse lugar? Ah, não é meu, viu? Tá cheio. E aí, ela tá aí? Puta, cara, faz muito brincar no vento, em muitos tempos. Música Sumiu. Sempre quando a noite vem, meu pensamento vai te procurar, é eu preciso te encontrar, meu grande amor. Tô sozinho sem ninguém, sem amigos pra desabafar, essa solidão vai me matar. Volta pra mim, dá mais pra fingir que eu não ligo, não faz assim, pois você é tudo o que preciso. Volta pra mim, eu quero ouvir, anjo por me dar o seu amor. Quero sorrir, quero sorrir, meu sorriso não existe, quero explodir, essa vontade de viver. Quero chorar, quero chorar, quero chorar, lágrimas de felicidade, quero sonhar, um amor de verdade. Quero sorrir, quero sorrir. Quero sorrir, o meu sorriso não existe. Quero sorrir, essa vontade de viver. Quero chorar, lágrimas de felicidade. Quero sonhar com amor de verdade Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar É, eu preciso te encontrar Meu grande amor Tô sozinho, sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir Que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo, tudo o que preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Meu querubim Anjo, vou me dar o seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Quero sorrir Meu sorriso não existe Meu sorriso não existe Quero escondir Essa vontade de viver Essa vontade de viver Quero chorar Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Lágrimas de felicidade Um amor de verdade Lágrimas de felicidade Que eu sou amigo Lágrimas de felicidade Lágrimas de felicidade Lágrimas de felicidade Lágrimas de felicidade